Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você não é inscrito, já se inscreva para não perder nenhum conteúdo. Tem muita coisa bacana aqui relacionada ao Wiremailing e muita coisa bacana que eu vou fazer ainda, que eu vou postar futuramente, então se inscreva para não perder nenhum conteúdo, beleza? E também deixa o joinha, o seu like é muito importante para que o canal possa crescer cada vez mais. E estamos quase chegando a 100 mil, então deixa o joinha aí que é muito importante para que o canal cresça cada vez mais, beleza? Pessoal, vou falar um pouquinho do show que eu fiz no Rio, foi no Teatro Solar de Botafogo no dia 20 de novembro, um evento incrível que foi o The Iron Maiden Celebration, realizada pela OnStage. Quero deixar um grande obrigado aí a todos da OnStage, aos meus amigos Felipe, Rodrigo, a Nath, muito obrigado mesmo pelo convite e o show foi sensacional, foi incrível. O repertório que foi escolhido pelo público, a galera votou no repertório, escolheram as músicas online, através do Instagram e teve muita música lá do B, cara. Isso foi sensacional porque quem é fã do Iron Maiden quer ouvir essas músicas que o Iron Maiden não toca ao vivo. Por exemplo, a gente abriu o show com o Cut Somewhere in Time, teve Flash of the Blade, The Duelist, Alexander the Great, Only the Good are Young, Judas Be My Guide, e uma música que muita gente tem pedido aqui no canal e a gente tocou lá, cara. Senjutsu, quer dizer, a música do álbum Senjutsu, que é a Hell on Earth. E foi sensacional, cara. Gostei demais de ter tocado essas músicas ao vivo. E quero deixar um grande obrigado também a todos que compareceram no evento, foi incrível. A galera do Rio de Janeiro me recebeu com muito carinho, foi sensacional. E eu separei pra vocês agora alguns trechinhos de algumas músicas que a gente tocou no evento, beleza? Então, confiram aí. O cara, ele canta alto pra caralho, que eu quase me fodi aqui, mas eu não fui gravado. O cara, ele não foi gravado. A CIDADE NO BRASIL Então vamos ao momento de três O que é meu Day Quando procura quando começa mais Comendo por um entendimento Somente com Jesus Comendo para patients de equipe Não perten produto Vamos ao nome doавай sy Até que, sempre tem essa A CIDADE NO BRASIL 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 Sous-titrage ST' 501 A cidade vai lá A cidade vai lá A cidade vai lá Say goodbye to gravity Say goodbye to death Hello to eternity A cidade vai lá C'mon A cidade vai lá 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 I am a ghost Yeah, but something's always there I am a dog I am a dog I am a phobia O que é isso? O que é isso? O que é isso? Bom pessoal, é isso aí, espero que vocês tenham curtido, muito obrigado, e eu deixei aqui na descrição o vídeo original de onde eu tirei pra fazer esses trechinhos, tá? Pra montar esse vídeo aqui pra vocês, então é só acessar aqui, se você quiser assistir a música completa na íntegra, o link está aqui na descrição, beleza? Muito obrigado aí por todos que foram no evento, que fizeram as filmagens lá, ficaram bem bacanas. E agora eu vou deixar um bônus pra vocês, tá? É o seguinte, no domingo, no dia seguinte do show, eu fui convidado pelo meu amigo Pedro Soriano, a gente foi no bar do amigo dele, no qual este amigo dele estava fazendo aniversário, estava rolando voz e violão lá e tal, E a gente pegou o violão e tocamos algumas músicas do Iron Maiden, Bruce Dickinson, e eu deixei também esses trechinhos aqui separados pra vocês, beleza? E antes de terminar o vídeo, quero agradecer muito a vocês, muito obrigado mesmo, a todos que compareceram no evento, e é de coração, galera. Muito obrigado mais uma vez a On Stage, estamos juntos, e não se esqueçam de se inscrever no canal e também de deixar o joinha, que como eu falei, é muito importante pra que o canal cresça, estamos quase nos 100 mil inscritos, galera. Então deixa o joinha aí, beleza? Vejo vocês, até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!